Olá amigos do TN, aconteceu mais uma vez. Uma estudante da UFIS viveu momentos de pânico na universidade. Um homem tentou enforcar a jovem. Em Vila Velha foi aquele susto. O ônibus do Transcall bateu no poste, saiu arrancando fios e a estrutura ficou presa ao coletivo. A suspeita é que o motorista tenha cochilado ao volante. E vejam só, tripulantes de uma lancha teriam abandonado dois cães na Bahia de Vitória. Compartilhamento de bicicletas, os capixamas compraram a ideia. Mas tem gente com outro olhar para as bikes, só pensa em destruir. E é aquele momento que a gente pensa, ah que bom seria se todos fossem assim, generosos. Um amigo do TN viu a reportagem da Tatiele, filha de gari. Ela venceu as dificuldades e hoje é fotógrafa. O que o nosso amigo fez, hein? Deixou o trabalho da Tatiele ainda mais profissional. O TN começa agora com esse presentão. Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia pra você. E a gente já começa o TN de hoje falando da denúncia de um abandono. Olha só as imagens. Uma moradora disse que uma lancha abandonou dois cães na Bahia de Vitória. Em princípio, os animais teriam sido jogados no mar, perto da Pedra do Penedo. As imagens feitas por um morador de um prédio em frente à Bahia mostram os animais andando pela pedra. A gente vê aí que o local é de difícil acesso. É uma pedra muito íngreme. O corpo de bombeiros já fez duas tentativas para resgatar os cachorros, mas até agora não conseguiu. Os bombeiros deixaram água e comida e vão tentar fazer o resgate desses animais ainda hoje, Ingrid. Pois é, uma representante de uma entidade que cuida de animais acompanha o caso e falou com o TN. Ela disse que ouviu de uma moradora que realmente uma lancha abandonou os cães. O que nós encontramos aqui, uma das pessoas que estava conosco, a mulher dele, que mora em frente a esse morro do Saldanha, filmou uma lancha jogando esses animais ontem na Bahia. Ela filmou achando um absurdo e guardou ele e por acaso passou aqui e viu a situação e nos contou. O bombeiro veio, não conseguiu subir, que já era noite e ficaram de retornar hoje pela manhã. Nós estamos aqui desde sete horas, o grupo já chegou, tentou subir, quanto mais eles sobem, mais os animais sobem também. Agora voltaram e trouxeram uma outra equipe, que eu acho que é gripe de rapel. Pois é, se comprovada essa denúncia, fica aí mais um caso de violência contra animais que precisa ser investigado. Daqui a pouquinho a gente mostra os detalhes desse caso com a repórter Bruna Maria. Gente, agora vamos falar do susto que uma família passou em Cariacica. Um homem estranho começou a rondar a casa, que fica no bairro Rio Branco, e de repente escalou a parede e invadiu a residência. Ainda bem que ele foi contido aí por populares. Vamos ver essa história. A invasão aconteceu no bairro Rio Branco, em Cariacica. A vítima contou que estava em casa com os filhos e observou que o suspeito passou várias vezes em frente à residência. Ela chegou a falar com o invasor, perguntar o que ele queria. Minutos depois, foi surpreendida com o filho pedindo socorro e ficou surpresa com a capacidade do suspeito de escalar a parede da casa. Eu peguei e fui fazer um lanche para mim, escutei o grito do meu filho. Quando o meu filho falou, mãe, corre que ele está entrando aqui dentro de casa. E minha filha estava saindo de dentro do meu quarto de toalha. E ele já estava com os pés, colocando os pés dentro da janela. Ele conseguiu arrancar a tela da minha janela e entrar dentro de casa. A invasão aconteceu aqui na rua Santa Catarina por volta de 4 horas da tarde. O suspeito escalou o muro da casa e invadiu o segundo andar da residência. Três pessoas estavam no local e o filho da vítima gritou por socorro. Momento em que o suspeito foi detido e agredido por populares. De acordo com a polícia, o detido é Irineu Rufino Rosa, de 33 anos. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica para prestar depoimento. Inclusive, a invasão aconteceu a poucos metros da delegacia. Esta ambulante trabalha em frente à rua onde a invasão aconteceu. Ela diz que não se sente segura na região. A gente trabalha, mas chega um certo horário que todos fechamos juntos para que a gente não dê questão para essa questão mesmo de ser assaltado aqui. Tanto a vítima como os ambulantes disseram que a insegurança no local tem aumentado. consequência deste imóvel que está abandonado e estaria sendo usado por usuários de drogas. Tem um shopping aqui que ele está desativado e está sendo ocupado por moradores de rua. Inclusive, alguns ficam aqui no Sinal e outros ficam ali, morando ali. Nós aqui estamos correndo sem risco. Direto está tendo assalto aqui, nessa região. Olha que susto para essa família. E o invasor já está livre. Assinou um termo circunstanciado e vai responder em liberdade. Já a prefeitura disse que o terreno está sob ordem judicial e a justiça determinou um administrador para a área. Em fevereiro do ano passado, esse administrador foi notificado para que cercasse e promovesse a limpeza e manutenção do local. Veja aqui essa triste imagem. Um cãozinho morto na varanda de um apartamento em Jardim da Penha. Ele foi esquecido pelo dono. Vizinhos ficaram apavorados e tentaram ajudar, mas já era tarde. O cachorro da raça Bulldog ficou debaixo de sol forte e não resistiu ao excesso de calor. Uma CPI de maus tratos aos animais vai investigar a morte. O vídeo foi feito no início da tarde de domingo. Nas imagens, o cãozinho aparece no sol, preso na varanda do apartamento. O pedido de socorro veio de um vizinho. Morrendo ali na varanda, de tanto calor, o morador não está. Já ligamos para o bombeiro, o bombeiro falou que não pode resgatar e ninguém do prédio sabe quem é o morador. Três protetoras de animais foram ao local na expectativa de resgatar o cãozinho com vida. Não foi possível. Quando elas finalmente conseguiram entrar no apartamento, ele já estava morto. Está morto, está morto. A chave estava aberta aqui, está morto. A gente ligou para o bombeiro para pedir auxílio, para poder entrar no local, para não ter que invadir o local. Pedindo uma escada de até seis metros, só que eles não poderiam nos atender. Daí a gente não teve a opção a não ser entrar no apartamento sem a autorização do proprietário. Nós chegamos lá, já estava pronto para entrar a força do apartamento, mas quando nós chegamos, nós nos deparamos com o apartamento aberto. Nós abrimos o apartamento como estava aberto, mas a varanda do lado de fora estava trancada com o cachorro no sol. Foi aí que a gente deparou com aquela cena lamentável, sinceramente falando. E a gente, infelizmente, chegamos tarde demais. O vídeo chegou até mim muito tarde. Neste outro vídeo, o dono e o cão, um budogue francês chamado Bartolomeu, estão juntos em uma foto pendurada na parede do apartamento. Pela foto parecia ser bem amoroso com o cachorro, né? O estudante universitário precisou sair da cidade por conta de ameaças. O jovem universitário ligou para a redação do TN para esclarecer os fatos. Disse que saiu de casa no domingo para almoçar e não percebeu que Bartol estava na varanda. O cãozinho de um ano e oito meses o ajudava na luta contra a depressão. Na opinião do dono, a fatalidade não é fruto de uma negligência, mas sim de um descuido. Para a gente o sol está prejudicando muito. Imagina para os animais. Dentro de casa, lembrar sempre de deixar um ventilador ligado para eles, né? Deixar uma área bem arejada, água abundante, né? Água à vontade. Lembrar de botar uma pedrinha de gelo também, atrai também para ele beber mais líquido. Vários cuidados que a gente pode ter para evitar esse tipo de problema que pode levar à morte. Em dias de muito calor, os cuidados com os animais devem ser redobrados. Os mais pesados e peludos são os que mais sofrem. Vale deixar o ambiente mais fresco e evitar passeios em horários em que o sol esteja forte. Não usar roupinha, né? Nesse verão que está demais, o pelo já é muito. É evitar de carregar em bolsas de transporte também, que esquenta demais. No caso de Bartô, não houve tempo. A protetora que participou da tentativa de socorro falou sobre a reação do dono do animal quando recebeu a notícia. Eu não tenho sombra de dúvidas que ele gostava muito do cachorro. O cachorro, de maus tratos, eu posso te, assim, não tenho uma propriedade para te falar nem a certeza absoluta, mas ele gostava muito do cachorro. O caso pode ser de não de maus tratos, mas sim de responsabilidade e negligência pelo dono. Entendeu? Porque sair, deixar o bichinho do lado de fora, trancado na varanda, num sol que está escaldante hoje em dia, foi muita irresponsabilidade da parte dele. Ai, puxa vida, que história mais triste. O dono do cachorro está bastante abalado e até trancou o curso que fazia na faculdade. A família do universitário, que é do interior do estado, está assustada com a repercussão e com o julgamento das pessoas. Pede mais empatia. Os parentes temem que o jovem entre novamente em depressão. Olha, sobre o pedido de resgate, o corpo de bombeiros disse que recebeu a ligação da requerente, mas quando retornou, não conseguiu mais contato. Por isso, encerrou o chamado. Orientou que em situações assim, o controle de zoonoses também pode ser acionado em Vitória pelo telefone 156. Um ônibus do Transcall bateu num poste na avenida Darly Santos, em Vila Velha. Ainda bem que não tinha passageiros no coletivo, não é, Jorge? Pois é, Ingrid. A suspeita é que o motorista tenha cochilado ao volante. O acidente aconteceu por volta de 8 horas da noite na rodovia Darly Santos, na altura do bairro Araçaz, em Vila Velha. O ônibus que faz a linha 588, terminal de Campo Grande, ao Ibs, seguia sentido a avenida Carlos Lindenberg. Segundo testemunhas, o motorista teria cochilado ao volante e atingiu este poste. Vários fios foram arrancados e a estrutura do poste ficou presa ao coletivo. Equipes da Companhia de Energia Elétrica estiveram no local. O fornecimento de energia não foi comprometido. A GV Bus disse que está apurando a causa do acidente. O reparo do poste já foi providenciado. Pois é, e o assunto agora é o novo depoimento prestado à polícia pela vendedora covardemente agredida pelo namorado. Jane Querubim disse que foi obrigada a entrar no carro, Ingrid. Jonas ficou bastante nervoso depois que a vendedora se recusou a tirar uma foto com ele. Jane já tinha deixado claro que pretendia terminar o relacionamento. Num vídeo divulgado pela família, ela apareceu ao lado do irmão e eles agradeceram o carinho de todos. Vamos ver. Digo para vocês que é difícil achar palavras para expressar a nossa tamanha gratidão. Por tudo que vocês fizeram. Pela minha irmã, pela minha família, pelo nosso amor. Nossa eterna gratidão. A Santa Casa de Misericórdia de Caranguola. Nesse excelente trabalho. Muito obrigada, muito obrigada a todos. Estou indo embora. Graças imensamente a Deus e a oração de todos, de todos vocês. Pois é, é bom ver isso, Ingrid, se recuperando, mas ainda a polícia está à procura desse acusado, não é? Que seja preso o quanto antes, né? Pois é, a gente pede que tiver alguma denúncia, ligue para o Disque Denúncia 181. Agora só, vamos ver uma imagem do vestiário de uma loja na Serra. Olha só, vamos ver aqui, parecem dois clientes entrando, né? Só que esses dois aqui são assaltantes. Pois é, eles renderam as funcionárias, amarraram pés e mãos delas e as levaram para o estoque. As vítimas viveram momentos de pânico. Uma delas teve que ir para o hospital. Os bandidos entram na loja como clientes, mas não demora muito para que as funcionárias descobrissem da pior forma que era tudo cena. Na verdade, se tratava de um assalto. Pediu para ver camisa, aí eu entrei no estoque para pegar as camisas, aí quando eu voltei ele já estava rendendo a gente, botando para dentro, desesperador, amarrou a gente. Foi assim, pânico total. As três foram levadas para dentro do estoque, tiveram pernas e mãos amarradas com braçadeiras. Foi muito difícil para poder pedir ajuda, porque eu e as minhas colegas de trabalho estavam todas amarradas, pé e mão. Então eu vim me arrastejando com pé e mão amarrada até a porta, chegou na porta, eu consegui levantar os braços para cima e gritar socorro. Porque aí veio o pessoal da rua com faca, alicate e cortaram as fitas que estavam amarradas nos nossos braços e nas nossas pernas. Veja como eles se sentem à vontade. Perambulam pela loja, escolhem os produtos com toda a tranquilidade do mundo. Antes de sair com as mochilas lotadas, ainda trocam de roupa. Eles ficaram mais de 20 minutos aqui dentro e eles tiveram calma para colocar óculos, perguntar se eles estavam bonitos, trocar roupa, mexer em tudo mais do que uma vez. E toda hora eles olhavam o celular. Com certeza tinha alguém dando cobertura a eles aqui fora. A proprietária da loja garante que o prejuízo emocional causado pela sequência de assaltos é ainda pior do que os cerca de 10 mil reais em produtos perdidos. Essa é a décima sexta vez que essa mesma loja é assaltada. Uma funcionária que trabalha aqui há 23 anos participou de todos esses eventos. Mas a carga emocional é tão grande que desta vez ela não resistiu. Precisou ser encaminhada ao hospital. Hoje ela está no hospital com crise de pânico e todos nós estamos aqui muito, muito, muito nervosos. Porque, infelizmente, a gente paga nossos impostos, gera emprego e somos obrigados a passar por isso. E isso está deixando a gente muito, muito transtornado. Porque chega um ponto que nossa saúde não vai aguentar mais. É assustador, né? A gente pensa até em parar de trabalhar. Porque sempre é com muita violência, sempre, igual nunca tinham nos amarrado, agora nos amarraram. A gente tem a maior dificuldade para sair do fundo, para pedir ajuda. A comerciante afirma que o policiamento no bairro já foi melhor. Isso antes da patrulha da comunidade ser retirada das ruas. Nós não temos essa patrulha fixa aqui, uma patrulha boa. Hoje a gente está contando mais, acho que é com Deus mesmo. Porque com o governo público, quem poderia estar fazendo alguma coisa por nós, a gente está bem à mercê dos bandidos. Está difícil, né? Essa violência urbana tira qualquer pessoa do sério. É um trauma sem fim. A polícia militar disse que faz parte de um sistema de segurança pública e precisa da ajuda da população para combater a criminalidade. Por isso, orienta que uma viatura seja sempre acionada em casos de suspeita ou ocorrências de crimes pelo 190. Já a Polícia Civil informou que até agora ninguém foi preso. E o caso segue sob investigação. Olha, ontem, Ingrid, nós mostramos aqui a história da Tatiel, né? Uma jovem, a gente tem imagens aí, uma jovem, filha de um gari e de uma dona de casa. Ela conseguiu comprar uma câmera fotográfica com muita dificuldade para trabalhar e mudar a realidade da vida dela e também da família. Então, Jorge, sabe o que aconteceu depois que mostramos a reportagem? Um amigo do TN que estava assistindo resolveu ajudar. A repórter Bruna Maria foi lá conferir. A Tatiel recebeu uma visita para lá de especial. O Rafael, que é dono de um estúdio de entretenimento, ficou comovido com a história da fotógrafa e decidiu ajudar. Agora, o estúdio vai ter fundo novo, iluminador especial e até câmera para as fotos dos bastidores. Estava em casa de boa, falei assim, assistindo todo dia, né? Como sempre, né? Assisto o jornal de vocês. E vi, né? E achei bacana pela, tipo assim, a luta. A fotografia é sempre uma luta constante, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, o que é fotografar? É só sentimento, o equipamento não é barato. Tudo tem seus porquês, né? E vi a dificuldade, a dificuldade é para todos, até para mim também, na produtora, que às vezes a gente vai falar assim, poxa, precisa de uma lente nova. Aí quando você vai ver o orçamento é tudo altíssimo. E como a gente pode se dedicar ao espaço, né? Que a gente tem ajudando o próximo também, eu achei bacana essa tese de contribuir, né? Que vai ajudar bastante. O Rafa ainda deu uma forcinha para montar os equipamentos doados e ensinou a Tatiely a manusear a câmera nova. Que pausa, né? Ele faz até 1924. O Tribuno Notícias mostrou a história da Tatiely nesta segunda-feira. Com sacrifício, ela comprou a primeira câmera e começou a atender na casa da irmã, em Padre Gabriel Cariacica. A primeira placa do espaço foi um pedaço de madeira que a Tatiely encontrou no lixo. Com o tempo, uma faixa substituiu o anúncio improvisado. Agora, a Tatiely realiza o antigo sonho de abrir um estúdio de fotografia. O local ainda não está pronto, mas recebeu um baita reforço com os equipamentos doados pelo Rafael. Tatiely está de equipamento novo no estúdio. Não precisa nem perguntar, né, Tatiely? Qual o sentimento que fica agora? Felicidade total, agradecimento. Eu não sei nem o que falar. Eu estou tão feliz que o que eles trouxeram para mim foram coisas que eu não conseguiria comprar nem tão cedo. Então, eu só tenho mesmo que agradecer ao Rafa, a vocês e a Deus que me proporcionou tudo isso. O abraço apertado demonstra toda a gratidão. E já que estamos falando de fotografia, a gente encerra a matéria com uma foto desse encontro pra lá de especial. É gratificante, né? Pois é. Mostramos a matéria ontem, mostramos a vida, o sonho realizado, o esforço e aí o resultado. E olha só, Ingrid, durante a reportagem, a gente viu que enquanto o Rafael estava dando a entrevista, a Tatiely estava ali, ó, concentrada, olha só o sorriso dela. Curtindo o momento, né? Curtindo o momento. Exatamente. Então, quer dizer, é uma coisa assim, é que chama a atenção pra solidariedade que o Rafael fez e também pra ela. Você vê a alegria dela. Não era o momento dela ali, ele estava dando a entrevista. Mas olha só o que ela estava curtindo. É, nossa, é demais. Pra gente é uma alegria também sem fim, né? Mostrar uma reportagem, mostrar a realidade e mostrar a solidariedade, tanta generosidade também do Rafael. Pois é, bacana. Vamos pra aquele momento torcida por você? Há vagas de emprego pra... Vamos ver aqui na tela. Roda aí. Ó, analista de faturamento, assistente administrativo, biomédico, coordenador de operações, gerente de categoria, recepcionista, técnico em refratários e vendedor. O cadastro é Lince Psicologia, tudo juntinho, vocês estão vendo aí, lincepsicologia.com. O deputado Luiz Durão, acusado de estuprar uma adolescente de 17 anos, pela primeira vez vai ficar frente a frente com a juíza, responsável pelo caso. O encontro entre Durão e a juíza Letícia Maia está marcado para o próximo dia 28. O ex-deputado está solto desde o dia 15, depois de receber liberdade provisória. A defesa dele alega que a versão da vítima não se sustenta. Ela não teria sido constrangida nem obrigada a manter relações sexuais. Já o Ministério Público afirma que a adolescente teria se sentido intimidada pela fama de matador do político na cidade de Linhares, onde moram os dois. 30 anos de prisão. Essa foi a pena imposta ao jovem Yuri Henrique de Carvalho Barbosa por ter assassinado a ex-namorada Tayine dos Reis Souza. Ele esfaqueou a vítima até a morte quando ela seguia para casa. O crime aconteceu em março do ano passado, em Aracruz, no norte do estado. Na época, o acusado chegou a se esconder, mas acabou se entregando à polícia. Ele confessou o crime e disse que matou por ciúmes, pois acreditava que havia sido traído. Yuri foi a júri popular ontem no fórum de Aracruz e a sentença saiu no início da noite. Agora, uma imagem que provoca revolta. Olha só onde foi parar essa bicicleta. Cadê a imagem aqui? Compartilhada em Vitória. É isso mesmo que você está vendo, em cima de um ponto de ônibus. E tem muita gente fazendo mau uso desse tipo de serviço, viu? Vamos ver a reportagem. Uma bicicleta em cima de um ponto de ônibus. É até difícil entender como ela foi parar ali. O flagrante foi em um ponto na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Mas esse é apenas mais um exemplo do mau uso das bicicletas compartilhadas em Vitória. Tem gente destruindo as bikes. Esta aqui, parada em Jardim da Penha, teve o aro entortado. Na Rua 7, no centro de Vitória, o usuário estaciona corretamente. Durante a madrugada, dois vândalos tentam quebrar a bicicleta, que fica danificada e imprópria para o uso. Em Jardim Camburi, a bike foi acorrentada em uma grade, o que não é permitido. E teve quem fez pior. Este carro com placa de cariacica decidiu levar a bicicleta para casa no porta-malas. É muito complicado. Você vê que o vândalo está demais, né? Uma coisa que pode ajudar muitas pessoas, tem outras que já estão atrapalhando. Não está certo isso. Nós temos que conservar. E tem outra questão muito séria em relação ao uso das bicicletas compartilhadas. Dá só uma olhada. Andando pelas ruas, é comum encontrarmos esta cena. A bicicleta atravessada, literalmente, no meio da calçada. E agora eu te pergunto, como é que o pedestre vai conseguir passar por aqui? Acho que devia eles colocarem a lateral, né? Igual a moto, coloca. Está errado ali. Está errado. Senão, a gente não pode passar na calçada. As bikes são operadas por uma empresa particular. E segundo os termos de uso, elas não podem ser estacionadas em calçadas ou áreas que possam atrapalhar a circulação de pessoas. Mas essa aqui, por exemplo, foi deixada em frente à porta de uma loja. Para nas portas do comércio. Eu trabalho no comércio aqui. Já peguei de manhã, tive que puxar a bicicleta do lugar para abrir a loja. Encontrar as bikes paradas em cima do piso tátil, nas calçadas cidadãs, também é cena fácil de se ver. Para o deficiente visual e para quem tem mobilidade reduzida, um transtorno. Atrapalha, né? Não só eu, a pessoa que é cadeirante, de visual, né? Então, você não dá para andar. Pois é, e tem regra para a utilização do patinete. O repórter Luciano Rosetti conversa ao vivo com o secretário de Segurança Urbana de Vitória. Então, o secretário também vai falar do mau uso e da destruição das bicicletas compartilhadas. Não é isso, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, amigo do TN. Pois é, é inacreditável. É isso mesmo que vocês acabaram de falar. Um vandalismo sem tamanho. A gente acabou de ver na reportagem que a Bruna fez. Bicicletas sendo colocadas em cima de abrigos de pontos de ônibus. E um vandalismo que está destruindo um patrimônio que deveria ser usado, claro, para benefício da população. Não só na questão da mobilidade urbana, não. Mas também na saúde das pessoas. A gente está aqui ao lado do secretário de Segurança Urbana de Vitória, doutor Fronzio Calheira Mota, que vai falar melhor a respeito desse tema. Né, secretário? É um absurdo isso que está acontecendo, né? Boa tarde. É, boa tarde. É importante que as pessoas denunciem quando presenciarem fatos como esse. Porque isso acaba atrapalhando um projeto que, como você já citou, tem a ver com mobilidade urbana, tem a ver com civilidade. Quando as pessoas deixam um carro em casa e pegam uma bicicleta, elas estão tirando poluição do ar, elas estão tirando mais um veículo que vai engarrafar o trânsito. Então, é uma iniciativa que vai facilitar a mobilidade das pessoas. Então, quando houver qualquer coisa contra essa iniciativa, a gente pede que as pessoas denunciem, que as pessoas fotografem, filmem, porque os responsáveis vão ser depois punidos. Penalmente, porque isso é um crime de dano, quando alguém danifica uma bicicleta dessa, embora não seja do município, mas é uma concessão feita pelo município, a pessoa pode ser punida penalmente, porque é um crime de dano, e pode ser punida civilmente, porque provavelmente a empresa, proprietária das bicicletas, vai mover uma ação contra a pessoa para a reparação dos danos, com prejuízo para a reparação da bicicleta, inclusive com lucro cessante, que a empresa tem com o tempo que essa bicicleta ficar fora de operação. Quer dizer, só reforçando então, esse ponto é interessante que o secretário falou, hein? A pessoa pode ser punida pela empresa que administra esse serviço, esse benefício, e pode responder por isso. Pode responder penalmente pelo crime de dano, e pode responder civilmente para reparar o prejuízo financeiro. Então, a empresa concessionária, ela vai mover uma ação contra a pessoa, e o delegado, quando receber a imagem, as provas de que a pessoa cometeu aquele crime, ele também vai iniciar um procedimento de investigação para levar essa pessoa até a justiça. É importante que a gente pede, que as pessoas denunciem, que as pessoas filmem, para preservar essa iniciativa. Isso tem a ver com civilização. Um ambiente que você tem bicicleta, que as pessoas fazem o uso de maneira compartilhada, e agora patins elétricos, isso é um ambiente mais civilizado. E a gente quer que essas iniciativas de civilização continuem aqui em Vitória. Agora, secretário, tem como identificar quem faz isso? Um vândalo que pratica um crime como esse, tem como ser identificado? Tem, sim. É por isso que a gente pede. Nós temos as imagens das câmaras de vídeo monitoramento, que a cidade tem 230 câmaras de vídeo monitoramento, que é quando acontece perto de alguma câmara dessa, o crime é flagrado e a gente leva essa imagem para as autoridades policiais e para o judiciário. Mas, muitas vezes, isso acontece longe de uma câmara de vídeo monitoramento do município. É por isso que é importante que a gente pede que as pessoas, que todo mundo hoje tem um smartphone, que consegue tirar uma foto e fazer uma filmagem. E, muitas vezes, a pessoa fica tão achando que vai ser impune aquela ação dela, que fica mostrando o rosto. Então, filma a pessoa, manda essa imagem depois, através de um 5-6 para a prefeitura, porque a prefeitura vai fazer essas imagens chegarem à mão da polícia civil, que vai fazer o procedimento policial para a punição penal desse criminoso, porque isso é um crime, e vai fazer essa imagem chegar às mãos da empresa concessionária, que vai fazer uma ação judicial para ter a reparação desse dano. Agora, secretário, para a gente finalizar aqui, qual é a principal mensagem que a prefeitura deixa para essas pessoas, para esses vândalos? A principal mensagem é essa. É algo que não contribui para uma cidade civilizada. A cidade civilizada, a gente respeita as pessoas, respeita o patrimônio, respeita o meio ambiente. Então, quem está fazendo isso, está agredindo toda a coletividade. Então, não é uma coisa engraçada, nem bonita. É uma coisa horrorosa, uma coisa que depõe contra o espírito de civilização das pessoas. É por isso que a gente pede, quem não concorda com esse tipo de atitude, filme, fotografe, denuncie, não ria disso, não ache isso engraçado, porque isso só depõe contra a nossa sociedade. Com certeza, não dá para achar graça de uma atitude criminal, contra a sociedade, contra o patrimônio público. A gente acabou de falar com o secretário de Segurança Urbana, Frunzio Calheira Mota. Obrigado, secretário, pelas palavras. É isso. Ingrid, Jorge, não dá para achar graça de alguém que pega uma bicicleta e coloca em cima de um abrigo de ponto de ônibus. Não dá para achar graça de uma pessoa que depreda, que prejudica, destrói um patrimônio que pode ser usado, não só para a mobilidade urbana, como a gente falou, mas para a saúde das pessoas. Então, tem que preservar para que o serviço continue. Né, secretário? Ingrid, Jorge, volto com vocês. Obrigada, secretário. Obrigada, Luciano, que tem toda razão. De jeito nenhum, a gente mostrou aí uma ideia super legal, essa de compartilhar as bicicletas. Muita gente ganhando saúde mesmo, a mobilidade urbana. A gente também falou de patinete. A gente aproveita para chamar a atenção também, que tem muita gente usando patinete de forma inadequada, inclusive arriscando a própria vida no trânsito. Então, assim, fica um alerta, quem vê, não acha graça, não denuncie o número 156 da prefeitura para você fazer a sua denúncia. Quer dizer, vandalismo, né, Ingrid? Olha, em Cariacica, moradores estão sofrendo com a briga entre gangues rivais que disputam o tráfico de drogas. Os tiroteios acontecem na região, entre os bairros Campo Belo, Itapemirim e São Benedito, e começaram domingo pela manhã. Ontem, por volta das nove da noite, um novo tiroteio aconteceu no bairro Itapemirim, em carro foi atingido e, por sorte, ninguém ficou ferido. Pela manhã, no bairro São Benedito, mais um tiroteio e mais marcas. Os vidros deste caminhão foram atingidos. O muro também virou alvo dos disparos. A polícia intensificou as rondas na região. Mais informações você confere daqui a pouquinho no Ronda Geral. Agora a imagem de um bandido que nem fez questão, Ingrid, de pular o muro. Olha só, olha só ele. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente conseguiu destravar o portão do condomínio. Veja só a audácia dele. Depois ele entrou aí no condomínio e sai tranquilamente com uma bicicleta. Então, esse caso aconteceu na Praia do Canto, em Vitória. Moradores e comerciantes já investiram em segurança particular e nem assim contém a bandidagem. O homem chega e se aproxima do portão do condomínio. Não demora muito e ele mexe, mexe e tira a trava do portão e consegue ter acesso ao interior do prédio. Em seguida, as imagens mostram o mesmo homem saindo com uma bicicleta. Este furto foi na Praia do Canto, em Vitória. E de acordo com o movimento comunitário, este não é um caso isolado. Parte dos moradores aqui da Praia do Canto usa as novas tecnologias como aliada ao combate à insegurança. Tanto que foi pelo WhatsApp que eles perceberam que de janeiro para cá houve um aumento de 30% no número de casos de furtos e roubos. Isso é muito preocupante. Nós cobramos por diversas vezes do poder público o aumento do efetivo do policiamento, da guarda. Para quem já foi assaltado duas vezes pelas ruas do bairro, a sensação não poderia ser diferente. É complicado. Eu tenho uma filha pequena, tenho uma esposa que até está grávida no momento. E a gente não sabe o que pode acontecer, né? Você está andando na rua tranquilo com a sua família e de repente você ter um bem seu furtado. Ou até mesmo a sua vida, né? Que hoje em dia a violência aqui na Praia do Canto mesmo nós temos presenciado alguns crimes nesse sentido. Quase 40 mil reais de investimento em segurança patrimonial. Foi o que o condomínio que a Cátia Síndica gastou para tentar inibir a ação de criminosos. Nós temos que nos resguardar. Então não tem isso. Vai ser privado mesmo. Agora nós temos que apelar para o poder público para dar esse respaldo para a gente, essa segurança, né? Já no caso do Jorge, o investimento foi além. Hoje o cachorro não fica mais no quintal. Hoje o planejamento é qual? A intenção deles é entrar dentro de casa. Então agora eles vão encontrar o cachorro dentro de casa e não mais no quintal. Olha, a Polícia Militar informou que o policiamento é realizado dia e noite na Praia do Canto por meio de viaturas e motos. Além disso, faz circunstáticos abordagens a suspeitos. Destacou que está à disposição dos moradores e comerciantes para conversar sobre as ações que são realizadas no local. A gente volta a falar do resgate de cães na Baía de Vitória. Uma moradora disse que uma lancha teria jogado os cachorros no mar, próximo ao Morro do Penedo. Os cachorros conseguiram chegar até as pedras. Pois é, agora os bombeiros tentam com muito esforço resgatar esses animais. Usam até rapel. Vamos acompanhar a reportagem. A cena atraiu curiosos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros trabalhava no resgate de dois cachorros que estavam na Pedra do Penedo, na Baía de Vitória. Foram várias tentativas. Até que a equipe de rapel teve que entrar em ação. A situação é bem complicada, né? Porque se existe dono, o dono deve estar sofrendo e as pessoas que fizeram isso também não tem amor ao animal, né? É falta de consciência, uma covardia. Populares e moradores da região afirmam que os animais foram abandonados por pessoas que estavam em uma lancha. Isso aconteceu nesta segunda-feira, por volta das quatro da tarde. Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros vêm tentando resgatar os dois animais que estão na Pedra do Penedo. Local de difícil acesso. A Clara acompanha o resgate desde a noite desta segunda-feira. Me ligaram ontem dizendo dessa situação. Ontem à noite eu vim pra cá, mas já tinha um grupo enorme acompanhando esses animais que vieram nadando na Baía. A gente não sabia o motivo que eles vieram nadando. O que nós encontramos aqui, uma das pessoas que estava conosco, a mulher dele que mora em frente a esse morro do Saldanha, filmou uma lancha jogando esses animais ontem na Baía. Este vídeo gravado por uma moradora mostra a lancha que teria abandonado os animais na Baía de Vitória. Um ato de maldade e covardia que contrasta com o carinho de quem se sensibilizou com a situação. A Grace e o Leonardo, que também acompanhavam o resgate, agora querem adotar os animais. Dependente de qualquer coisa, se tiver que pagar um preço, eu vou querer adotá-los. Ficou comovida com a história? Sim. Que Deus abençoe, que dá tudo certo. Vão querer levar pra casa então? Com certeza, vão levar pra casa. É, tomara que dê tudo certo e os cães sejam resgatados. Mais uma história triste ligada a animais, não é? Primeiro a gente mostrou aqui o cãozinho que morreu ao ser esquecido na varanda, no calor e no sol pelo dono. Agora a possibilidade de que pessoas numa lancha tenham jogado esses animais na Baía pra se livrar deles. Quanta maldade, né, Jorge? Pois é, quem tiver alguma informação, deve ligar também pra polícia pra apurar esse caso, né? Se realmente foi essa lancha, a moradora disse que realmente foi uma lancha que jogou esses animais ali e até agora os bombeiros tentam fazer esse resgate. Se é ter animal de estimação é uma opção, né, gente? Sem dúvida. Aconteceu mais uma vez, uma estudante da UFES viveu momentos de pânico na universidade. Um homem tentou enforcar a jovem. Um incêndio em área de turfa em Guarapari tá bem difícil para os moradores. Respirar então, complicado. Já já tem o giro de WhatsApp pelo TN. E vamos te mostrar como acabar com o estresse do seu animal de estimação. Vai lá, toma uma aguinha porque em instantes o TN está de volta. Eu trabalho, mas eu também amo o TN. Vou ficar ligadinha esperando vocês voltarem. Bom, estamos de volta e eu vou mostrar um nome pra você aqui, ó. Tá vendo esse nome? Síndrome de Bourneau. Pois é, um nome diferente. E a rana passou um grande aperto por causa dessa doença. A personal trainer sempre teve muita energia pra trabalhar, mas chegou a contar os minutos para as aulas acabarem. Não tinha mais vontade de fazer o que tanto ama, Ingrid. Pois é, a síndrome se manifesta pelo esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. E alguns profissionais estão mais sujeitos a desenvolver a doença que chega a afastar a pessoa das funções. A aula dela é uma pauleira. Tem que ter um pique enorme pra dar conta. Quem vê a rana assim, só motivação não sabe a barra que ela enfrentou há poucos meses. Eu não queria treinar, eu não queria dar treino, eu ficava contando os minutos pra acabar a aula. E aquilo ali pra mim foi assim me incomodando, porque eu sou apaixonada pelo meu trabalho. Diminuir as aulas de bike, que o estresse é muito forte, de luz, de som. Cara, quantas vezes eu entrei aqui dentro e eu não conseguia ouvir música nenhuma. E eu tinha que dar 50 minutos de música alta. E isso repetia quatro vezes no dia. O estresse, claro, pode aparecer em vários contextos. O termo burnout é utilizado quando a razão primária do esgotamento físico e mental está relacionada à atividade profissional ou ao ambiente de trabalho. Síndrome de burnout. A tradução literal é queimar até o fim. Exaustão emocional e distanciamento das relações pessoais são alguns dos inúmeros sintomas da doença. Nós identificamos um quadro de estresse em três fases. A primeira fase é o alerta. São os primeiros sintomas, né? As primeiras queixas de cansaço, de esquecimento, de uma certa irritabilidade. À medida que essas fases agravam muito, nós dizemos que entrou num período de adaptação, onde o corpo começa a somatizar doenças e ele consegue estabilizar isso no momento. Como a situação é persistente, nós temos, em seguida, o esgotamento. Isso, dependendo da circunstância, alguns vão chamar de burnout. De acordo com este psiquiatra, os profissionais que mais têm dado entrada com esse quadro ultimamente estão ligados às áreas de segurança pública e educação. Mas pode acontecer com qualquer um. Trabalhar em ambientes onde se sinta com pouca chance de crescimento, onde acha que o salário não é condizente, onde a condição de trabalho é muito maior do que ele pode suportar e onde as adversidades estão muito claras. O que hoje mais está chamando a atenção são os policiais militares e os professores. Nesse momento, especificamente, os professores são os que mais estão nos procurando, que estão sentindo o seu ambiente de trabalho ou conduzindo para uma situação de estresse. No caso da Hannah, além de professor, ela é personal e ainda participa de concursos de fisiculturismo. O esgotamento veio após uma intensa rotina de preparação para a disputa. E não teve jeito. Foi preciso se afastar de tudo e mudar algumas coisas com uma carga horária de trabalho. O primeiro passo quando eu voltei de férias foi não posso trabalhar o tanto que eu trabalho. Então hoje eu estou fazendo alguns exames, a gente vai retomar um tratamento, mas eu entendo que é algo que leva tempo e vai precisar muito mais da minha paciência, além do que qualquer medicamento. Pois é, Jorge, esse mundo corrido é um mundo do estresse mesmo. Interessante o especialista falar também a questão dos policiais militares e dos professores, como andam estressados. É exatamente essa realidade que a gente mostra aqui. E é, muita gente acaba indo para o trabalho, tem dificuldade até para acordar cedo. Então já vai pensando na noite anterior, nossa, amanhã vou ter que acordar cedo para ir trabalhar, porque isso fere o corpo, é um problema psicológico que acaba atingindo o corpo da pessoa também. E é preciso respeitar mesmo esses sinais que o corpo dá de estresse. O psiquiatra recomendou que aos primeiros sintomas a pessoa deve procurar um especialista porque muitos acham ser uma determinada doença, mas pode ser estresse e até a síndrome de Bourneau. Disse também que se não cuidar, a doença pode ficar muito grave. Pois é, procurar logo um médico, né? Olha só, um incêndio em área de Turfa, em Guarapari. A situação está complicada para moradores e visitantes. A fumaça toma conta da paisagem e dificulta a respiração de todo mundo. O corpo de bombeiros disse que o fogo começou no sábado e trabalha para conter as chamas. Não tem data para terminar esse combate porque é muito difícil. Todos os esforços estão sendo feitos. Então, agora a gente vai falar da previsão do tempo. O sol está bombando na Grande Vitória. A gente está vendo imagens aí da reta da Penha. Então, e a previsão para a tarde desta terça-feira é que fique assim, viu? No sul do estado e região serrana, chove de forma isolada. Está quente, hein, Jorge? Está demais, hein? Pois é, e qual a máxima para hoje? 36 graus aqui na capital. Então, se prepare. Pois é, a gente já sai do banho molhado, né? Não é? Uma situação complicada. Olha, se até a gente vive estressado, imagina uns animais que passam horas dentro de casa. Muitas vezes sozinhos, esperando você chegar. Vamos mudar esse cenário? Tainá Lopes traz dicas simples que deixam os pets mais felizes. Cano de PVC, caixa de ovos, resto de papelão. Tudo isso aqui tem a ver com a qualidade de vida que você pode proporcionar ao seu pet. Hoje, nós vamos conhecer o enriquecimento ambiental. Eu estou aqui com o Rodrigo Sobreiro, que é veterinário, e vai explicar para a gente. Rodrigo, o que é o enriquecimento ambiental? Bom, o enriquecimento ambiental, na verdade, ele é uma base de métodos e atividades voltada para estimular o comportamento natural do cão, através de estímulos sensoriais, cognitivos e sociais. Através de todas essas metodologias, nós temos que dar uma rotina ideal para o cão, de maneira a ele buscar o comportamento natural dele e ampliar o bem-estar dele. Me diz uma coisa, quais são os benefícios reais para o animal, tanto para o gato quanto para o cachorro? Os animais, eles tendem a buscar o alimento dele. Então, o alimento na tigela é um alimento de pouca estimulação para o cão, para o gato e para todos os animais. Então, fazer essa parte de busca para o alimento, de forrageio, que nós chamamos, estimula o comportamento natural dele. E eles se tornam um cão menos estressado? Quais são os benefícios que a gente, como dono, percebe na nossa casa? Eles ficam mais equilibrados, eles se sentem mais à vontade, e são sempre mais dispostos e não ficam de muita ansiedade deles também. Agora, me diz uma coisa, a gente tem aqui cano PVC, caixa de ovos, resto de papelão. Dá para fazer em casa, mas tem alguns cuidados específicos, né? O principal cuidado é o material que você está utilizando, que se ele pode gerar algum risco para o cão ou não, nunca deixar ele fazendo sozinho, sem nenhum tipo de supervisão. Porque mesmo alguns materiais podem ser ingeridos, então o principal cuidado é esse. Brincadeira monitorada é só deixar o seu cão se divertir. Olha, agora o seu animal de estimação vai ganhar um carinho especial do TN, né Ingrid? Ai, eu amei esse quadro, viu? Fique ligadinho nas dicas que vamos trazer sempre para você e para os seus pets. E nós voltamos do intervalo com uma imagem de destruição. O motorista capotou depois de perder o controle do carro, ontem à noite na BR-262, em Cariacica. Então, o impacto foi tão forte que um poste foi derrubado. A gente já volta. A vítima é Flávio Roberto Reis, de 30 anos. Ele voltava da academia em Campo Grande para encontrar com a esposa em Jardim América. Ele contou aos policiais rodoviários que foi fechado no trânsito e, por isso, perdeu o controle do carro. Bateu em um poste e capotou. Esta testemunha viu todo o acidente e ajudou a socorrer a vítima. O condutor do carro veio em alta velocidade nessa faixa. Tinha dois motoqueiros na frente. Os motoqueiros viram que ele vinha em alta velocidade, saíram da frente dele. Ele freou. E nisso que ele freou, ele já vem perdendo o controle. Ele rodou, bateu no canteiro, veio rodando, pegou o poste, foi capotando e parou lá na frente. Possivelmente ele estava no telefone falando com a esposa, porque a esposa chegou depois chorando desesperada, porque ela falou que ele estava no telefone comigo. Aí nós falamos, não, ele está bem. A vítima seguia sentido Jardim América e, ao passar aqui pela BR-262, teria sido fechada por dois motociclistas. Perdeu o controle do veículo, atingiu um poste. Ela foi socorrida com ferimento no braço, mas consciente. A esposa da vítima disse que ele foi socorrido pelo SAMU para o Hospital São Lucas e passa bem. Pois é, o motorista teve uma fratura na clavícula e já se recupera em casa. O poste derrubado já foi restaurado pela EDP. E agora sim, nós vamos para o intervalo. Se você mandou mensagem para o nosso WhatsApp, aguarde para ver seu vídeo ou foto que podem ganhar destaque rapidinho. Fique aí que o TN volta já. Você vai perder? Não perde não. O TN volta já. Voltamos para te contar que uma universitária foi atacada hoje, logo cedo, dentro do campus da UFES em Vitória. Imagina só, a estudante de arquitetura recebeu um golpe e mata-leão. Felizmente, na hora, duas pessoas passavam pelo local e conseguiram salvar a jovem. Durante o dia, o movimento não é lá essas coisas. E no comecinho da manhã, é bem pior. Por exemplo, esta área aqui, que fica próxima ao prédio da arquitetura, fica praticamente deserta. E foi aqui que o auxiliar de serviços gerais conseguiu, junto com o vigilante, ajudar a aluna do curso de arquitetura que sofria um mata-leão de um homem que invadiu a universidade. Uma cena que ela ainda não tinha visto no campus. Essa jovem, que era a aluna, ela estava sentada, chegou junto com a gente. Ela sentou lá. Foi aí que ele veio por trás dessa jovem e apertou ela, né? Deu uma cravada nela com o braço. Ela começou a gritar por socorro, ela não sabia o que fazer. Comecei a correr. Aí ela achou que eu ia deixar ela para trás. Eu peguei a passora, foi a única coisa que eu tive na reta. E comecei a acertar ele, não soltava ela por nada. O homem estava sem documentos e não quis se identificar para a polícia. Ele foi detido e levado à Delegacia Regional de Vitória. A vítima também esteve na Delegacia, mas não quis gravar a entrevista. O motivo da agressão ainda é desconhecido. Queria ajudar ela a salvar, né? Não sei, porque outra pessoa não iria reagir por nada, né? Qualquer pessoa no meu lugar, eu achei que correria, né? Com medo, mas aí eu falei, não, eu tenho que tentar ajudar ela, pelo menos, porque eu não posso ver uma pessoa quase morrendo, praticamente, na minha frente. Olha, a UFIS disse que o agressor não é estudante da universidade. O suspeito foi levado para a Delegacia e a estudante acolhida pelo Departamento de Atenção à Saúde. Ela, um representante da gerência de segurança da UFIS, estão prestando depoimento. Começamos o giro no WhatsApp do TN. Você já sabe que ganhou mais um espaço no nosso jornal. As mensagens vão entrar aqui no nosso cantinho das redes sociais. O amigo do TN de Porto de Santana, em Cariacica, não está suportando uma situação por lá. Vamos ver. Porto de Santana, é Rua da Sendeia. Uma semana de podridão. Todo esgoto na rua. Já foi ligado para a Prefeitura. Ficaram de vir aqui. Tem uma semana. Dinheiro para carnaval, teve a vontade. Agora, para cuidar da rua, para cuidar dos esgotos, obra que ninguém vê, não tem. Ah, mas eu tenho certeza, depois de ouvir esse desabafo, a Prefeitura vai tomar a providência. É o que a gente espera, né? Tem que tomar mesmo. Olha, a água, veja só agora, esse flagrante. A água não para de cair de um chuveiro na praia, na Praia da Costa, em Vila Velha. Veja só. A água não para de cair. Olha só, desperdício. Pois é, um desperdício, né? Nessa época aí de... De calorão. De calorão, exatamente. Não é? Não dá. Então, tome providências aí, né, Prefeitura? Fica aí. Pois é, nós estamos esperando a sua participação, você já sabe. Valem denúncias, curiosidades, o seu olhar para o TN, viu? O nosso canal de comunicação é sempre o mesmo, pelo WhatsApp, 997-92-2530, 997-92-2530. A gente adora o seu olhar aqui, viu? E olha que legal, as passagens de bloco do TN ganharam participação do nosso público. É bem simples, vocês já viram aí, você grava um vídeo com o seu celular, chamando o retorno do TN. Solte a sua criatividade. Eu e Jorge vamos amar dividir a apresentação com os amigos do TN, não é, Jorge? Pois é, você pode mandar o seu vídeo para o nosso WhatsApp, 997-92-2530. Se preferir, marca você, ó, na hashtag, você no TN. Nós vamos te encontrar rapidinho. Se liga na novidade, espalhe aí pra geral. O TN tá de cara nova e quer você nessa nova fase. É isso aí, a gente fica por aqui agradecendo a sua companhia, lembrando que amanhã às 11h45, esperamos você aqui também. Pois é, e agora você fica com o Ronda Geral e a Débora Moraes. Até amanhã. Tchau.